E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando aonde ajustar ou então como ajustar a nitidez de dentro daquela sua imagem, daquele seu vídeo que você está editando no aplicativo ViverCute. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para você estar contribuindo e ajudando a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o aplicativo aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até a opção de criar e seleciono aqui aquele vídeo para estar editando. Em seguida, após ter selecionado aquele seu vídeo, vai vir até a opção de ajuste e aqui dentro procura pela função que vai ter nitidez, ajustar a nitidez e aqui você apenas coloca onde você quer que a nitidez ou então o tom da sua nitidez aqui de dentro da imagem do seu vídeo. Já selecionei aqui a opção, logo após isso é só estar exportando se não for fazer mais nenhuma configuração, então mais nenhum ajuste dentro do seu vídeo. Então é uma configuração muito simples, você está utilizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotecfone. Jotecfone.